Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada pra lá de especial, Luísa Pastore, tudo bom? Olá, tudo bom? É uma honra estar aqui. Não, eu queria falar isso também, que honra, obrigado por você ter aceitado vir aqui pra ter um papo, já participou de outros podcasts também? Já, eu adoro falar, então... Então tá em casa. É, sou o convidado perfeito pra isso. Ó, então já aproveitando, você que tá aí assistindo a gente, começando a assistir esse bate-papo, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, que a conversa vai ser muito boa. E Luísa, começando aqui pra falar com você, como é que a arte chegou na sua vida? Bom, eu não tive muita escapatória da arte não, porque meu primeiro presente de aniversário foi um teclado. Meu pai deu um teclado pra mim, não um teclado de criança, era um teclado. Mas será que ele tava pensando nele ou tava pensando em você? Eu acho que era mais nele do que em mim. Porque aquele teclado grandão pra criança... Não tem como. Mas, como meu pai e minha mãe também sempre foram extremamente interessados em música, é uma parte muito importante da minha vida, da minha infância sempre foi música. Só que meu pai já era músico, eu já tinha um tempo, ele escrevia as próprias músicas. Mas ele não seguia isso profissionalmente. E eu comecei a mostrar interesse muito nova, comecei a fazer aula de canto com seis anos e entrei na aula de música mesmo. E fui expandindo assim mais pra um gosto de cantar, né? E ele viu isso, como eu gostava disso e já, né, eu acho que pensou talvez que ia, sei lá, o sonho de duas gerações, que tarará, sei lá o quê. E resolveu investir nesse tipo de coisa. Eu comecei muito nova, então eu não lembro de muita coisa. Muita coisa eu não lembro. Mas com dez anos eu lancei meu primeiro álbum. E aí, depois disso, não teve como eu sair muito da música, não. A música ficou ali impregnada na minha vida mesmo. Mas então assim, você ali novinha, você vê um teclado, foi estudar então o teclado. E isso também, isso que despertou então pra você o canto. E aí você passou a cantar porque tava tocando um instrumento e viu que tinha... Mas aí, em que momento que você falou assim, não, peraí, isso aqui vai ser... Você é cantora, tô gostando, não só instrumentista. Eu vou também trabalhar com canto. Eu não sei se teve um momento exato que eu pensei isso, porque acho que toda criança tem um... Ah, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz. Tem um sonho, assim, de uma coisa grande, de ser uma celebridade, sei lá. Eu tinha uma ideia muito infantilizada do que era ser essas coisas. Eu não tinha ideia de como a indústria musical funcionava. Eu via Rana Montana e falava, vai, é isso aí mesmo. Não tem nenhum problema. Então... Não sei, eu acho que... Tanto que o meu primeiro álbum que eu gravei tinha 10 anos. Eu ia pros estúdios gravar a minha voz pras músicas e eu não tinha compreensão completa do que eu estava fazendo. Tanto que eu achava que eu tava indo como se fosse uma coisa diferente de fim de semana pra fazer. É, eu vou lá cantar. É, você vai pro shopping, eu tô indo cantar no estúdio. Eu achava que era uma coisa assim, entendeu? E aí, quando o meu álbum veio em CD mesmo, chegou na minha mão, aí eu já tinha uns 11, eu fiz... O que que é isso? Nossa, que bizarro. Eu já tava... Bem ali, mesmo sem entender o que tava acontecendo. E aí foi quando eu entrei num festival aqui do estado, num festival com a... Da Jovem Pan? Da Jovem Pan. Da Jovem Pan com a Record e tal. E eu acabei ganhando o festival. Sei lá por quê. Com 11 anos? Com 11. Mas tinha categoria de criança? Eu não lembro. Não, não tinha. Era uma categoria geral que tinha várias idades e você ganhou independente da idade. Isso, era geral. Era assim, era... Ai meu Deus. Era tipo assim, não tinha categoria de estilo, nada. Tanto que foram acho que 600 pessoas que se inscreveram. Nossa. Ou por aí. E aí escolheram 10 pessoas. Das 10, era cada uma coisa diferente de uma. Tinha sertanejo, tinha reggae, tinha tudo, sabe? E eu era de longe a mais nova. Mas eram todas músicas, eu acho que tudo o requerimento era uma música original. Aproveitei que já tinha uma música original. E aí eu passei pra... Aí foi pro votação do povo, foi pros três. E eu nunca esperei que eu ia chegar nem nos 10, mas nos três eu falava assim, eu não vou ganhar, cara. Tô do lado de uns caras que tão no meio tem 20 anos. Mas aí, por algum milagre, ganhei. E que legal, assim, eu tô pensando nesse momento, assim, primeiro no CD que você fez. Se as músicas já tinham composições suas. Ou não, era um repertório de couve, ou de alguém que tava compondo, enfim. Como é que foi, como é que era isso? Então, era o meu pai que fazia as músicas. Eu e ele. Eu ajudava com pouquíssimas coisas, que eu não tinha noção de muita coisa. Mas ele sempre fala, não, minha filha, você me ajudou sim. Você, aquela palavra ali, foi você que colocou. É, é. Você cantou, tá ótimo, ok. Se bem que intérprete também faz uma grande parte da composição da música. Dependendo de quem tá cantando, a música pode mudar completamente. Mas, eu nunca me senti como se a carreira fosse minha. Era meu rosto, era eu cantando, mas não era eu. Até porque eu era uma criança, eu não tinha noção do que eu queria. Você se divertia ali. Eu tava me divertindo. Porque, tipo assim, a criança fala assim, ah, mãe, eu quero um peixe. Depois passa três dias, ela ganha um peixe e fala, não, agora eu quero um cachorro. Sabe, é uma coisa, não tem muita noção. Eu acho que foi uma responsabilidade muito grande. Quero gravar um CD, mãe. Bom, filha, vamos lá gravar um CD, então. Ok. Quero abrir uma conta do banco. Exatamente. Ah, tá bom. Vamos lá. Mas... É. Aí foi... Depois que eu ganhei o festival, aí que as coisas começaram a ficar bem mais sérias. É que aí devia ter aparecendo gente pra fazer show, pra... Mais gente querendo falar assim, peraí, aqui tem um talento, vamos investir, vamos colocar... Enfim, vai ter gente querendo ser empresário, enfim, produtor. Então, essa era a ideia do meu pai que ia ter. Alguém ia ter o boom e alguém ia agarrar aquela ideia. Porém, contudo, todavia, vender um produto que é uma criança que não canta para crianças é muito difícil. Verdade. Eu não cantava muita música pra criança. Sempre cantava música romântica. Não era pra criancinha. Então, é um público difícil de alcançar. Por mais que poderia ser bom, por mais que poderia ser bem produzido e tudo mais. Porque eu escuto hoje, é muito bem produzido, mas a minha voz é... De criança. De criança. É horrível. Parece um rato cantando. Não, que isso. Mas se a gente for analisar as crianças que começaram cantando... Sandy, enfim, todas as... Enfim, outras gerações também. Há uma mudança na voz ali, que vai trabalhando. Não, claro. Enfim, então... Mas é uma criança cantando. Claro, claro. E... Mas teve, sim... Muitas pessoas chegaram perto pra fazer tal coisa, tal coisa... Mas shows em si é muito complicado. A não ser que fosse um festival de prefeitura... Cara, não tinha como eu tocar num barzinho. É verdade. Tinha 12... Não tem como eu cantar num barzinho. Não é possível. E... Então, as coisas foram acontecendo por um tempo e depois foram acalmando e foram meio que sumindo. E aí eu comecei a ficar muito frustrada. Porque eu vi que uma coisa cresceu tão rápido e ia embora tão rápido também. Falei, pai, o que a gente vai fazer? Não sei o que fazer agora. Vou ficar por aqui mesmo? Aconteceu... O melhor momento da minha vida já passou, é isso? É um prêmio e é isso. Depressivo, né? O que eu vou ter que olhar pros últimos 60 anos? Nada. É, forte. Aí... É... Nisso, com... Treze... Treze pra treze? Eu... A Som Livre entrou em contato com a gente de fazer um... Contrato de... De compositores. Eu e meu pai. Tanto que eu trabalhava com ele, com outras coisas também. Não só pra mim. Só que... É... Não deu muita coisa nisso, não. Não deu muita coisa nisso. E aí você tinha que fazer composição, e aí talvez iam pra outros artistas, né? Você tinha que entregar ali, fazer sob demanda. É. Então o artista tá fazendo um... Procurando... E aí você fazia. Exatamente. Dessa época, tem alguma música que... Que... Algum artista, assim... Que você lembra que gravou, que marcou? Pela Som Livre eu não posso falar. Por contrato. Por contrato. Som Livre, libera ela pra falar aí, Som Livre. Mas eu fiz algumas... Depois... Eu fiz um trabalho com as meninas da Chiquititas lá em São Paulo. Depois eu fui pra São Paulo. Ah, então assim... Composições pra Chiquititas você fez? Não. Eu fiz um trabalho com elas. Eu fiz uma música pra... Pra Cíntia Cruz. É... Eu fiz uma música pro Paulo da Lagnoli, que fez... É, Fenômeno, né? É. Que fez... Malhação. Mas você tinha quantos anos naquela época ali que você tava gravando pra Chiquititas? Porque talvez... É... Assim... Eu fico imaginando que é um... Você jovem, né? Vivendo aquele momento grandioso, estando perto daquilo ali. E fez um negócio bem legal. Com a Chiquititas eu já tava com uns 15. Eu já tava com uns 15. Era assim, a gente fez um projeto. Eu abria o show pra eles. E eles faziam um show deles. Que foi a época que eles estavam fazendo reprise. Primeiro reprise do Chiquititas. Ah, então você rodou o país, vamos dizer assim, o lugar e você fez um show abrindo pro show da Chiquititas. É, eu rodei mais São Paulo e fiz um show aqui em Vitória também. Nossa, aquele público pegou já... Então, assim, aquela com vontade de fazer show, de ter um público, tinha um público muito grande, porque... Tinha um público enorme. E você ali com aquela responsabilidade que, assim, muita gente acha que não, vai abrir e tal, mas é uma responsabilidade muito grande. Pô, é maior do que tudo, até porque é a parte que eles estão esperando ver outra coisa. Então, você tem que ser bom bastante pra eles falarem assim... Ah, cara, eu não tava esperando. Eu não tava... Não é nem pra isso que eu vim aqui. Se você for um show, vocês vão ficar... Tá, mas cadê? Cadê? Vai começar a... Começa, começa. Acaba logo! Pelo amor de Deus! Rapidinho, assim, eu lembro disso porque quando eu trabalhei em rádio, né, eu trabalhei aqui na Rádio Tropical também, e aí eu tava lá, estagiando, trabalhando como locutor. Eu disse, ó, vai ter um show pra você abrir, anunciar. Primeiro show que eu fui anunciar. Broz e Rouge, no Álvares. E aí, o show tava muito atrasado. E alguém falou assim, vai lá, locutor, anuncia que daqui a pouco é. É, quando eu entrei no palco, começou aquela vibe, uuuh, e eu não conseguia falar nada. E eu nervoso, assim, primeiro show, e depois falar assim, ó, quando for assim, anuncia, não precisa ir lá na frente, você não é um artista. E dá o recado de longe e tal, não sei o quê. Que bosta! Então, eu fiquei imaginando isso, assim, dada as devidas proporções, abrir um show de uma grande banda que não é, as pessoas não estavam ali pra, e você seria uma surpresa, é uma responsabilidade muito grande. Enorme, enorme. E na época, eu já tava assim, indo pra São Paulo, eu percebi, no momento que eu cheguei em São Paulo, eu falei, eu fui com animada, né, eu falei, caraca, São Paulo, quem vai pra São Paulo consegue e tal, eu cheguei lá e falei, não era pra eu estar aqui, não vai dar certo. Tava insegura. A ansiedade de, falei, não vai dar certo, não era pra eu estar aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não consegui fazer show lá, porque quem acha que eu vou conseguir fazer show aqui? Eu só tenho 14, 15 anos. Então, eu fui sentindo meio que uma impostora, sabe? Eu tava cantando música que eu não queria cantar, não era, eu não sabia direito o que que tava acontecendo. Já é um momento muito confuso da vida, né, pré-adolescente pra adolescente, que é um saco. Onde você não se encaixa em nada. Não se encaixa em nada. Em uma carreira musical, então, nossa, artística. É. E, nossa, mas horrível isso que vaiaram pra você, tá? É, mas é que eles tavam lá pra ver o Brás e Rújo, tá? Mas você, por exemplo, falando em coisa legal, não sei se foi, você vai contar agora. Você foi no Raul Gil? Fui no Raul Gil. Como é que aconteceu pra você ir no Raul Gil? Então, eu fui no Raul Gil, eu tinha acabado de fazer 14 anos. Já tava em São Paulo ou ainda tava nessa querendo ir pra lá? É, a gente tava vendo de ir pra São Paulo já. Não, a gente já tava. É, já estávamos lá. É, e aí, por contato, assim, meu pai conhecia muita gente, foi, foi, assim, ligando pra um, ligando pra outro, ligando pra um, ligando pra outro. E eu tinha lançado uma música Universo que fez bastante sucesso na internet, começou a passar em rádio. E, aí, beleza, consegui fazer um, morar, um, negocinho lá no Raul Gil. Eu lembro que eu estava extremamente nervosa. Extremamente. Tanto que, antes de entrar, que eles abrem aquele painel, assim, pá. E, eu olhei pro meu pai e falei, como que começa a música mesmo? Eu esqueci a letra da música, da minha música. Sério? Eu olhei pra ele, como que começa? Como que é a música? E olha que é playback. Ia cantar independente de você estar cantando ou não. É playback. E, independente. Podia estar entrando lá, falando, lá, lá, lá. E eu tava no mesmo. É. Mas, quando eu abri, eu não vi nada. Só tinha, é tanta luz que você não enxerga a plateia direito. Aí, eu fui conversar com o Raul. E ele... Começou comigo primeiro. E, depois, eu fiz outra música com o meu pai. Que o universo é com o meu pai. E eu sempre me sentia... Sei lá, menor. Por eu estar perto do meu pai. Não porque ele me fazia me sentir menor. Porque as outras pessoas me faziam me sentir melhor. Ah, Luísa e o pai dele. Não, é tipo, Rubens e a filha dele. E, tipo... Tá. Não é... Bruno e Marrone. Como se fosse... É tipo, Rubens e Luísa. Entendeu? Porque... Eu já tava nervosa. Meu pai falou muito melhor do que eu na frente de todo mundo. E eu lembro que o Raul só começou... Ele só falava que eu era bonita. Eu vi o vídeo. Você viu. Você viu, né? Então, você sabe que eu não tô mentindo. É. Aí eu fiquei... Tá, valeu. E? Ele fala... Eu não contei. Mas se alguém estiver assistindo... Agora não. Depois de parar pra contar. Ele falou assim, no mínimo, umas 22 vezes. Ela que é... Vamos lá. Ela que é muito bonita. Não sei o que. E tal. E muito bonita. E muito... Eu falei, cara, mas eu já entendi que ela é muito bonita. Sim. E que ela é... Tipo assim, que ele falou assim... Ah, a gente tá abrindo uma exceção. Porque o quadro é até... E ela tem muito talento, mas é muito bonita. Exatamente. Exatamente. E o que é estranho pra você falar tantas vezes pra uma... Não sei, não quero expor o Raul Gil, sei lá. Mas foi engraçado. Eu fico imaginando que ele não... Foi uma coisa assim. Ele sempre recebe criancinha ali, né? Então, ele não sabe... Porque assim... Eu vou defender aqui o Raul Gil. O que que ele faz com as crianças quando vão lá? Manda um abraço pra... Pim da Manhagaba. Ele não podia fazer essa piada com você. Tipo assim, manda um abraço pros telespectadores. Aí a criancinha não sabe falar e tal. Então, ele não tinha muito papo, assim. Porque geralmente ele bate esse papo com as crianças. Brincadeira. Brincadeira. Não é isso, não. Mas assim, é que... Eu acho que ele tava assim também querendo vender você como artista. Que você tava chegando. Ele falou que era o seu primeiro trabalho. Tava abrindo ali. Canta muito. E eu acho que ele entendeu que talvez você estivesse nervosa nos bastidores. Queria deixar você confortável. Não, com certeza. Com certeza foi isso que ele tentou fazer, cara. Mas eu... Eu estava... Cara, a minha mão tava gelada. Gelada. E o estúdio não tava tão frio assim. Eu tava gelado. E depois que acabou, eu fiquei super feliz. Quando eu fui assistir também, eu falei, ah, foi bom, né? É uma vitrine, né? É uma vitrine, pô. Uma super oportunidade. E... Mas foi uma experiência interessante. Foi a minha primeira vez na televisão. Um programa com tantas pessoas vendo. Ah, foi seu primeiro programa de televisão? Não. Porque eu já tinha aparecido em movimento, nessas coisas assim. Mas era tudo gravado. E nada com plateia na frente. É, ali era diferente, né? É diferente. Um programa grande, de auditório. Em São Paulo. Que ele já, assim, já lançou vários artistas. E sabe que ali tem muita gente assistindo. E também tem muito empresário que fica de olho. E tem isso também. Então, às vezes, tava nesse nervosismo, assim, de que, poxa, tem que ser legal aqui essa apresentação. É. Exatamente. Muita pressão. E aí, assim, mas depois rolou algum convite pra continuar indo lá? Ou vocês, ah, não, já foi? Agora... Não, não teve nenhum convite. Só alguns anos depois, quando eu já tinha os meus 17, teve um programa. Sabe aquele programa... Oh, meu Deus, não é realmente um ratinho. Confundi. Isso é outra coisa só. Mas, é... Você foi no ratinho? Eu quase fui no ratinho. O que aconteceu? Sabe aquele programa que ele chama as pessoas pra mostrar o talento? Uhum. Então, eu ia num desses. E aí, alguma coisa aconteceu que... Com o programa que atrasaram. E ficou eu e mais duas pessoas sem apresentar. Então, a gente ficou o dia todo lá. Dia inteiro. E, no final, a gente fala, ah, volta outro dia. Toma R$50. Aí, eu falei, caralho. Eu falei, tá bom. Aí, eu voltei no outro dia. Num outro... Na gravação. E eu tava passando muito mal. Tava com febre. Eu fui com febre. Tomei sei lá quantos remédios pra melhorar. Não. Não adiantou. Falei, não consigo. Não vou conseguir. Aí, não fui. Depois, nunca mais chamaram. Quando eles erram, tudo bem. Quando eu tô morrendo, não tem problema. E você foi no outro dia. Podia dar mais uma chance. Pra valer agora. Agora, pra valer. Mas, você tava doente, né? Pô, eu fui doente. Doente, né? Fui doente. Eu já fiz muita coisa, assim. Tipo, assim, febre, ansiedade, muita coisa. E eu fiz. Que se bem que a pessoa vai falar, nossa, parabéns. Não é parabéns, não, gente. A gente tem que dar tempo pras pessoas se recuperarem. Não é legal, não. Não é legal, não. E aí, você, depois do Raul Gil, assim, então, nesse período, você decide ir pra São Paulo. E quando que você vai? E aí, lá você, nessa insegurança que você tá, você sente que melhora alguma coisa? Tem mais alguma oportunidade de gravar? Como é que foi essa mudança pra lá? Mudança pra lá foi muito... Foi estranha. Fiquei muito diferente. É uma vida muito diferente. É uma vida muito mais rápida do que é aqui. Eu tinha acabado de começar o ensino médio também. Então, muita coisa... Tava com 14. Então, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha pequena cabeça. Eu tinha perdido recentemente uma amiga minha também. E foi complicado, mas não teve muita... Tipo, não choveu oportunidades. Aí, a gente teve que criar uma oportunidade. A gente fez um projeto que era que a gente fazia apresentações em escolas públicas. A gente levava... Não só a gente, mas, às vezes, a gente levava uma pessoa pra falar com o pessoal. Normalmente, era mais pra pessoas do ensino médio. Mas pessoas... A gente tentava ir com todo mundo. Aí, eu fiz vários, sabe? Shows in pocket. Em escola mesmo. A gente abria uma roda pra todo mundo conversar. Falar sobre tal coisa. Falar sobre tal coisa. Que era interessante eu... Conectar com essas pessoas dessa maneira. Porque... Eu não tinha um público meu ainda. Então, esse era o meu público. Então, enquanto eu poderia estar em alcance, em falar com essas pessoas, eu achava incrível isso que eu fazia. Então, por muito tempo, isso supriu minha necessidade de tocar em balada, sei lá o quê. Mas... Show grande fazia mais de prefeitura. Fazia mais... É. Bando e tal. E já tinha ali... Você já estava compondo, né? Ainda tinha o contrato com a gravadora, de compositora ou não? Tinha até... Até os meus... Dezessete... Dezoito tinha esse contrato, eu acho. Então, assim... Além disso, você estava ali exercitando composições. E você estava assim... Pera aí. Tem composição aqui que ficou legal. Acho que eu vou querer gravar. E aí, como é que foi esse processo? Você gravar um outro disco? Ou um outro single? Como é que estava? Eu... Eu comecei a escrever mais músicas que eu gostava. Coisas que eu gostava com... Dezesseis. Quinze, dezesseis. Mas eu nunca achava que era o bom o bastante para sair. Para alguém falar. Para nada. E eu costumava escrever coisas muito reais para mim. A falta... Às vezes, a falta de ajuda financeira que a gente tinha lá em São Paulo. Que era muito difícil manter. Porque lá, o custo de vida é muito alto. Coisas que... Nada a ver do que eu cantava antes, entendeu? Tanto que eu lembro... Quando perguntavam para mim do primeiro álbum... Como que você teve inspiração de falar? Eu falava... Ai... Que eu peguei a inspiração de um namoradinho. Que a minha amiga fica falando do namorado dela. Nada a ver. Todo mundo tinha dez anos. Ninguém tinha namorado. Não tinha isso, né? Não tinha isso. Mas... Então, dessa vez, eu realmente estava escrevendo coisas que eram... Minhas. É... Mas a primeira música que eu fui mostrar... Que era minha mesmo... Eu estava com... Dezoito. E, na verdade, eu escrevi para outra pessoa. Só que eles não quiseram a música. Aconteceu alguma coisa lá. Escolheram outra música. Eu falei... Isso já não estava mais com a gravadora. Era para uma outra pessoa mesmo. Aí, meu pai falou... Cara, essa música é muito boa. Era em inglês. Que foi Small House que eu lancei. Aí, eu falei... Não gostei, não. Mas você alternava em composição em inglês e português? Ou estava só em inglês? Era a maioria em português. Essa foi uma das poucas, assim. É, eu acho que eu escrevi na vida umas cinco em inglês. O resto... As quarenta aí... É tudo português. Aí, eu falei... Quer saber? Vamos fazer... Se a gente for voltar... Depois do grande tempo que eu passei sem lançar nada... Vamos voltar com uma coisa completamente diferente. Vamos tacar em inglês mesmo. Estou nem aí. Se vai dar certo ou não vai dar certo, caguei. Só quero lançar alguma coisa. Aí, fizemos Small House. Gravamos um clipe de Small House. E aí, entrou a pandemia. Pau! Aí, eu falei... Putz, que merda, né, mano? Mas... É... Porque foi assim... Pra eu voltar de São Paulo... Com tantas coisas que tinham acontecido... Tudo dando errado... Eu falei... Cara, eu vou desistir disso. Mas você pensou em desistir? Eu pensei milhares de vezes. Todo dia, às vezes, eu penso em desistir. Porque é difícil. É muito difícil. Mas do jeito que tava... Teve uma época que eu falei... Vou dar uma pausa nisso. Tanto que em 2018... Não. É. 2018, assim, 2019... Eu fiquei praticamente um ano e meio sem tocar no violão. Eu acho que eu consigo contar nessa mão só as vezes que eu peguei no violão. Eu tava com raiva. Com quase repulso. Falei... Esse negócio estragou a minha vida. Eu passei minha infância e adolescência inteira. Fazendo uma coisa. E não deu certo, cara. Então, eu tive... A minha autoconfiança, assim... Foi pro lixo. Eu... Então, eu não... Eu tava perdida. Tava muito perdida. Aí, depois que eu fui... Comecei a escrever. Eu sempre escrevo. Adoro escrever. Fui escrevendo. Aí veio inspiração. Aí veio... Aí veio terapia também. Que é importante. Façam terapia. Muito importante. Por favor. É... Então... E veio a pandemia. Então, foram mais uns anos aí pra eu analisar se era realmente isso que eu queria fazer. E depois eu percebi. Cara, não tem como eu fugir disso aqui, não. Eu não sei. As pessoas falam... Mas foi o seu pai ou foi você? Eu não sei. Eu acho que eu nunca vou saber. Mas o que eu tô fazendo agora é o que eu sinto que é o certo. Então, eu vou continuar com isso aqui. É até uma coisa de sentimento, né? Porque, assim, olhando de fora, a gente consegue enxergar coisas muito... Acontecer coisas muito grandes, rápidas, né? Porque, assim, querendo não... Nova e ganhar um festival de música, né? É uma coisa marcante, assim, que fala assim, caramba... E aí tem aquela questão do dia a dia mesmo, da trajetória de quem trabalha com arte, quem trabalha com... Esse meio que é um caminho de uma construção sólida ali, de pensar pra que vai, né? Ainda mais você jovem, que não tinha também tanto domínio do que queria fazer. Era muita coisa assim, ah, vamos por aqui, não, mas tá bom, então vamos experimentar. Você fazendo música pra um outro público sendo jovem, isso que você falou, eu fiquei refletindo também, que é... Realmente, geralmente, não. Criança faz música pra criança, porque aí vai fazer show, vai vender. E aí, quando ela crescer, ela vai pro público adolescente, enfim. O público cresce com... vai crescer com ela. Não, você já tava com... mirando num outro público, então tinha uma dificuldade ali de... Como é que vai se apresentar com uma criança de 11, 12 anos, enfim, você falou. Exatamente. Mas, e isso tudo, mas essa música que você fez, ela é muito forte, porque ela participou até de um... De uma trilha sororna, de um filme, não foi? Feio, aham. Que foi muito doido. Como é que chegou isso pra você? Cara, foi assim, né, a gente tem contato... O bom, que tudo na vida tem um lado bom. O bom de ter ido pra São Paulo é que a gente pegou contato com um monte de gente. A gente conhece muita gente. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente conhece bastante pessoas. E tem um produtor chamado Roma Júnior, que tava envolvido nesse filme, na produção desse filme. E eu já tinha lançado a música, eu já tinha lançado a música, já tava no clipe, já tava tudo mais. E ele ouviu e falou, olha, eu mostrei pro Emiliano, que é o diretor do filme, que atua no filme também. Ele falou que a música é perfeita pra... Porque o Roma já tá tentando mostrar a música pra um monte de gente, pra um monte de produtor e não vai. Ele tentou com o Emiliano e o Emiliano falou assim, cara, parece que a música foi feita pro filme. É a história do filme na música. E não foi, não tinha nada a ver com as coisas. Qual é o filme mesmo? Secrets. Que é feito com a Dani Suzuki. E com a Dani Suzuki, com o Emiliano. E o filme ainda não saiu pra plataformas, ele vai sair em plataformas, não vai estar no cinema não. Mas apareceu no festival de filme lá no Rio de Janeiro. E eu assisti o filme. E é muito doido. Quando minha mãe começou, eu comecei a chorar, velho. Você chorou? Eu fiquei emocionada. Eu falei, caraca, que coisa maluca, velho. A Dani Suzuki, meu, que coisa doida. É muito... É surreal o sentimento, assim. É como se fosse... Oh, não sei. Tipo, ver o seu filho ali. E... Ai, eu chorei. Chorei bastante. Imagina isso, que assim, essa música tá no filme e que vai chegar pra milhares de pessoas no mundo todo, né? Tá mais esse filme que é feito em inglês, enfim, tem um público bem direcionado pra lá fora. Então, você chegou, você viu no cinema e chorou. Chorei. Chorei. E o filme não é pra chorar. Eu não quero dar spoiler, né? Não quero dar spoiler, não. Mas o filme é bacana. Em suspense. É uma amiga minha, é a sem direção desse filme. A Daniela Pedrosa. Jura? Olha que mundo pequeno. Tô falando pra você aí. Aham. Minúcio. Caixa de fosso. E aí você, com essa música no filme, eu acho que esse momento também, igual eu falei, aquelas conquistas que você foi tendo, talvez isso também te deu uma injeção de ânimo ali, de peraí, caramba, que legal, que massa, né? De ficar emocionada ali. E o que você, a partir de então, começou a fazer? Peraí, não. Acho que aqui tem um caminho legal pra mim. É. É. Com certeza. Deu um puta... Assim, acendeu um fogo, assim. Eu falei, caraca, uma música no filme. É. E nisso, quando essa notícia saiu, eu acho que era 2021. Então, ainda tava pandemia. Eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava na minha cama. Porque foi onde eu passei metade da pandemia. É. E eu já estava trabalhando em outras músicas, já. Tanto que são as músicas que eu vou lançar nos próximos meses vai ter vários lançamentos. Mas... É bizarro que essas músicas já não são muito parecidas com as músicas que eu tô fazendo hoje. Como que muda, né? Como que as coisas vão mudando. Não é, assim... Polares de diferença, mas... Tem mais diferenças de letra, eu acho. Acho que as coisas que eu tô escrevendo hoje são mais maduras. Meu próximo lançamento é mês que vem. Chamado Erro. Oi. Eu vou lançar uma música mês que vem. Eu não tenho data ainda, então presta atenção no meu Instagram, tá? Então, vamos passar o recado aqui, o serviço certinho. Além de eu deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas quem que estiver ouvindo, enfim. Qual é a sua rede social? Então, tudo... Tudo. Instagram, TikTok, Facebook. É tudo Luísa Pastore. Luísa com Z. Pastore, tipo, pastor com E no final. É... Vem que a pessoa... Às vezes confundiu mais que ia facilitar. Luísa Pastore. E a pessoa já tá assim... Mas pastor, o que tem a ver pastor? A música é gospel? Não, não é gospel. Juro o tanto de gente que me perguntava... Você é gospel? Eu... Não. Não é ficado do Pastore? É... É, curioso, curioso. Não. Olha pra mim. É... Não estou... Tipo... Então, assim, a pessoa segue lá, Luísa Pastore, vai acompanhar o lançamento. Então, assim, mês que vem, em julho, você vai começar a lançar... Um ou são vários singles? Eu vou lançar um single por mês. Um por mês. Parece muito. Não, mas a partir do mês que vem tem um single por mês, então. A partir do mês que vem tem um single por mês. Parece muito, mas eu já tenho um milhão de músicos, já. Eu escrevo muito. É... É... Eu assinei esse contrato com a Universal. Ah, eu assinei com a Universal, falando nisso. Não, então, assim, em que momento? Isso também, tá vendo? Aquela coisa das grandes vitórias, pequenas conquistas, enfim. As pessoas têm que ir celebrando na vida em alguns momentos. Você teve um momento, então, ali depois da pandemia, ou durante a pandemia, que você assinou com a Universal, né? Como é que foi? Sim, eu assinei com a Cri do Chat, que é um selo dentro da Universal. E eu acho que eles chegaram pra gente. Eu acho que eles ficaram interessados no... Nos shows que eu tava fazendo, e no meu conteúdo, e nas coisas assim, e mandaram... Mandei minhas músicas, já estavam prontas, e eu acho que eles ficaram... Acho que não, não tenho certeza. Que ficaram bem interessados no meu trabalho. E queriam, né? Dar esse pedestal pra gente ir se ajudando. E tem isso que eu tenho que lançar uma coisa todos os meses. Um single todos os meses. O que, sinceramente, pra mim é perfeito. Porque eu tenho tanta coisa que eu tô querendo lançar tem anos, e eu só quero... Vai! É música, é música, é música. E... Eu tô muito feliz com isso, cara. E, assim, esse lançamento, ele vem com clipe ou só a música? Esse, em específico, vem com clipe. Esse primeiro, então, já vai sair com clipe. Já vai sair com clipe. O clipe tá maravilhoso. É, porque o clipe da música que você gravou, que foi pro filme, também é muito bonito. Ah, obrigada. Você gravou ali na Ilha da... Ilha da Fumaça. Ilha da Fumaça, naquelas ruínas ali. E você gosta de interpretar. Você é atriz também, né? É. Eu só... Eu... Tenho pinta, só de... Mas... Só tenho pinta de atriz, mas... Mas o roteiro do... Do seus... Você dá pitaco, fala assim, pensa, escreve o roteiro da música, do clipe? Tudo. Eu tava falando disso esses dias com a... Até com o pessoal do Instagram, com meus seguidores, que a gente tava falando sobre composição, essas coisas. Às vezes, quando eu tô compondo as coisas, eu já imagino o clipe daquela música. E Small House foi isso. Eu pensei, cara, vai ter que ser uma ruína. Ela tava, tipo, de vestido... Ela, eu falo como se fosse terceira pessoa. De vestido branco e tal, uma coisa meio que... Umas fumaças, assim. Tanto que eu comecei já no início, já comecei a pesquisar. Casas abandonadas em Vitória. Então você já tava compondo e pensando já. Que legal. Eu tenho... Eu já consigo visualizar muito bem a, sei lá, a estética das coisas. E... Mas esse lançamento vai ter um clipe. Que você também... Essa aí foi... Nasceu junto com a música ou não? Foi depois? Essa foi depois. Foi depois. A música se chama Erro. E Lucas Henrique fez o clipe junto comigo. Ele dirigiu, ele é... Cara, insano de bom. E vai sair junto. Mas não é todos os lançamentos que vão ter clipes, não. Com certeza vão ter, tipo, visualizers. Mas clipes é uma coisa... Fala real pra vocês. É uma coisa cara de fazer todo o lançamento. Não tem como. A não ser que alguém queira me contratar todas as vezes, todo mês, pra fazer show. Aí eu consigo pagar pra fazer uns clipes bacanas. É, legal. Eu fui pensar nisso também, assim, de... Pô, galera, né? Fazer junto com a música um clipe. Enfim, uma identidade visual. Então esse vai lançar... Vai sair. Você não pode falar como é que foi, né? É segredo. Do... Do quê? Do clipe do... Ah, não posso falar não. E a data? A data também não sei. É segredo também. É segredo. Tudo é segredo. É, e só você acompanhando o meu Instagram, Luisa Pastore. Só assim. É porque o pessoal já começa a comentar. Mas que dia que vai sair? Que eu quero... Eu não sei! É porque também tem uma estratégia que não é só você, né? Eu imagino que é junto com a gravadora, pra ver o melhor dia, o melhor horário. Exatamente. Ver se não tem outra coisa acontecendo naquela semana, pra não... Exatamente. Se não tem, por exemplo, se fosse essa semana, não, olha, melhor não, porque se a música estiver falando sobre submarino, não é o melhor momento. Se acontece alguma coisa ali naquele... Né? Porque agora você entra nas redes sociais, eu tô falando lá de submarino, não tem isso, porque eu subi submarino com os bilionários lá. Eu tô tentando não rir. Mas é, assim, é um negócio sério. E é isso mesmo, gente. Tem algo acontecendo naquela semana ali, e se a música fala com coincidência de alguma coisa... É verdade. Imagina, você fala, meu, eu tô assim, tô brincando só, mas tem uma música que fala, ah, uma coisa no fundo do mar, não é o melhor momento. Tem um submarino aí, do Titanic. Então, mas é, tem esse negócio, não depende só de mim. Porque se fosse só de mim, eu já tinha lançado. E o TikTok, assim, é uma ferramenta boa ali pra música? Você pensa também já naqueles 15 segundos pra colocar e cortar? Tem que ter, cara. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu não sou a melhor pessoa com esse tipo de coisa, não, porque por mais que eu sou uma pessoa que mexe muito com Instagram, TikTok, essas coisas assim, eu não sei exatamente como atingir o público de tal maneira. Então, eu tenho pessoas que me ajudam nesse tipo de coisa. Dudu Altoé mesmo, que faz a minha relação pública, ele já me dá umas dicas muito boas. Que, tipo, se você entrar no meu TikTok hoje, só tem palhaçada. Não tô fazendo nada, entendeu? Eu cheguei com dois milhões em um vídeo falando sobre cabelo. Não dá pra entender, né, porque que chegou... Não sei, não sei porquê, mas eu só sei porque eu não sei. Então, eu tenho que focar um pouco mais nessa parte da música, nesse TikTok, mas eu também não quero que completamente perca as minhas palhaçadas que eu faço ali, não. No Instagram é mais fácil, que eu entendo um pouco mais as coisas no Instagram, mas o TikTok é um pouquinho difícil. É, é uma métrica, enfim, que tem uma entrega ali de uma forma, enfim, às vezes é uma dublagem, é uma dancinha, é um trecho da música com vídeo, com áudio em cima, enfim, não dá pra nem saber. Mas a gente depende dessa ferramenta do orgânico, entregando, algoritmo. É. Falando nisso, como é que você... O que você gosta de... O que tem na sua playlist? O que você gosta de ouvir? Putz, vamos ficar aqui 30 dias. Eu amo... Ok. Eu adoro músicas dos anos 70. Playbook, Mac é tudo pra mim. Fiona Apple é minha cantora favorita, tanto que eu tenho a tatuagem do álbum dela. Porque eu descobri Fiona Apple não tem nem tanto tempo assim. Eu não sou essas pessoas que ficam falando, ah, mas eu sabia desde o início, sabia nada. Eu descobri ela, acho que em 2019, tava passando por um momento muito ruim da minha vida e apareceu em uma dessas playlists que te indicam no Spotify, apareceu uma música dela que eu escutei e eu falei Putz, caraca, essa mulher me entende. E eu acho que isso que é o brilhante da música e da composição. Quando você, palavra por palavra, fala... É isso, é isso. A Fiona Apple, Flew Mc, Rita Lee... Rita Lee é outro nível pra mim. Diva. Eu gosto muito de rock, eu gosto muito do alternativo. Mas eu também gosto muito de Jorge Benjó. MPB também... Vou falar uma coisa, eu não sou fã de dois tipos de música. É, dois. Eu não sou muito fã do sertanejo, por mais que tenha músicas sertanejas que eu gosto. Eu não gosto muito do sertanejo mais novo. E eu não sei esse tipo de eletrônica qual que é, que fica repetindo a mesma coisa por muito tempo. E não tem voz. Só é batida? Sim. Eu não sei se é porque eu não gosto ou é porque o meu vizinho... Ouve muito alto. Ouve muito alto e 24 horas por dia... Talvez. São os únicos que eu não gosto. Fica aqui um recado aí, hein? Vamos abaixar um pouquinho só o volume. Mas, assim... Mas é isso. É porque tem isso, tem questão de se identificar. Igual você falou, você descobriu um artista que você não conhecia pelo que foi recomendado ali na plataforma, né? Porque eu fico imaginando, antigamente tinha a questão de ouvir rádio e ficar ouvindo rádio pra descobrir uma música nova, um lançamento. Hoje não. Quem quer ouvir uma música, entra ali, baixa um playlist, entra no YouTube. Então, assim, como é que faz pra descobrir coisas novas? Tinha essa coisa também de trilha sonora, igual você. Tem uma trilha sonora num filme, numa novela, que faz também que ainda... Uma série. Talvez faz com que as pessoas ainda consigam chegar a música nova. Mas raramente tem isso, né? Como é que a pessoa faz? Eu fico imaginando assim. Como é que você faz pra descobrir artistas novos, né? Coisas novas, sons novos, assim? Eu amo, essa é uma coisa que eu fazia muito no meu tempo em São Paulo. A coisa que eu mais lembro de fazer era isso. Porque eu sempre gostei de música em si. Não só de ser cantora, sei lá. Então, eu passava horas e horas procurando samples. De que que essa música estourou? De que que ela pegou sample? Porque toda música pop pega sample. Pega o sample de onde? Aí eu pegava desde a música do início, sei lá. Um sample da música dos anos 50. E eu fazia isso. Eu pesquisava a música por horas e horas e horas e horas e horas. Entrava hoje, mas... Que é tão acessível pra gente, né? Pega no Spotify. O Spotify, por exemplo, tem a ferramenta de você colocar... Meu Deus do céu. O aleatório. E o aleatório que te indica músicas que já é parecida... Cara, isso é absurdo de maneiro. É muito legal. Então... Eu fico... Eu tenho sei lá quantas playlists de música, de coisas que eu vou descobrindo. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer isso. Ficaria horas. E essas músicas que você vai lançar cada mês... Elas têm uma linha? O que elas estão... Elas têm um... Qual é a referência? O que você está trazendo que você acha que talvez se encaixe esse som? Eu acho que as primeiras cinco músicas que eu vou lançar nos próximos cinco meses, assim... São mais... Lana Del Rey, Lily Allen. Tem bastante umas, assim... São músicas que eu fiz com dezesseis, assim... São mais... Tem um pouco de Amy Winehouse também. São mais essas pessoas que eu pego... Pelo menos... No instrumental. As letras... As letras já são... Cada uma são completamente diferentes uma da outra. Que vai ser interessante das pessoas... São suas, assim... São minhas. Todas minhas. E são coisas que você viveu ou não? Como é que é isso? Geralmente a composição são coisas que você viveu, que você coloca ali de uma forma poética... Ou não é uma história fictícia? Cara, depende muito. Eu diria que noventa e nove por cento das minhas músicas são músicas que eu fiz... Sobre alguma coisa que aconteceu comigo. O resto é sobre uma coisa aleatória que eu quis falar. Que às vezes a pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser. Erro, por exemplo, que eu vou lançar mês que vem. Ela fala sobre... Eu achei bem significativo que foi ser a primeira música que eu lançar. Porque Erro fala sobre ser subestimada durante muito tempo. A frase que eu mais gosto dessa música é... Mais me vale sozinha do que sentada com reis. Foi o momento que eu percebi... Que nesse momento de pandemia que eu percebi... Pô, eu tô fazendo as coisas aqui sozinha. Eu tô escrevendo mais música que eu já fiz na vida. Tô me sentindo mais feliz do que nunca. Porque eu tô sozinha porque eu tô fazendo as coisas que eu quero fazer. É melhor eu estar sozinha fazendo as coisas que eu quero fazer. Do que estar sentada com os bambambam que não me deixam fazer nada. Porque eu só era uma pessoa sentada num canto fazendo... Ok. Tá bom. Só era mais uma. É... Então eu acho que é um... É bem... Uma música muito importante pra mim. Muito importante. Que é pra mostrar, tipo assim... Sou eu, Fih. Eu tô fazendo essas coisas tudo aqui. Aceito ou não? Tô nem aí. Brincadeira. Tô aí um pouquinho, sim. Mas é curioso também porque, assim... Essas composições... São coisas bem pessoais. E você tá falando pra muita gente, né? Como é que lida com essa coisa da timidez, né? Tá se expondo dessa forma. O artista se expõe dessa forma. E a pessoa tá cantando uma música que era uma coisa íntima sua. E chega pra você, assim... E as pessoas falam assim... Essa música é a música da minha vida. Chega muito isso, né? Cara... Eu nunca fui uma pessoa muito tímida, não. Isso é mentira. Eu era tímida quando eu era criança. Mas depois que eu entrei na música, eu não era tímida. Mas... Eu sou naturalmente uma pessoa muito reservada. Eu falo quando as pessoas querem que eu fale. Eu não vou simplesmente tacando informação, assim. Mas... Mas quando é pra falar sobre esse tipo de coisa... Que são coisas profundas, coisas importantes pra mim... Eu não quero incomodar. Então eu coloco na música. Isso tem mudado. Isso tem mudado. Eu tenho sido mais aberta pra esse tipo de coisa. Mas... É o que eu tava falando da Fiona Apple. Eu acho importante falar isso na música. Não só falar. Falar mais vezes na música. Porque realmente vem essas pessoas e falam... Cara, me identifiquei completamente com essa música. Independente se ela passou pela mesma situação ou não. Uma coisa completamente diferente. Isso que é a arte. Ela tá ali pra interpretação. Se você interpretou errado... Não continua sendo errado. É na sua visão. É... Então é isso que é importante. É isso que eu acho que é o importante de eu lançar dessas músicas. E se... E shows, assim... Você tá com previsão de fazer show? Tá com agenda... É... Porque tá... Vai fazer esses lançamentos, né? Vai esperar lançar pra abrir? Como é que tá? Não, a gente já tá... Eu já tô fazendo alguns shows... Que já tô cantando essas músicas... Pra ver realmente a reação das pessoas. Ah, então essa música nova já tá no show. Já as pessoas que foram no show... Já tá no show. Já tá no show. Se for no show, já pode escutar. Mas eu tenho um show marcado agora... Na show... É uma apresentação que eu vou fazer no Álvares Cabral... No... No dia 7 de julho... Que é no Feste Gastronomia... Que é o festival de gastronomia... Que eu vou cantar junto com a Dona Fran... Vai fazer um show lindo, maravilhoso... Tô super ansiosa pra subir. São vocês duas ou...? Nós duas. Ai, que legal. A gente vai fazer um show misto. É nós duas, aí depois fica uma, depois fica outra... Mas eu não vou falar muita coisa não. É surpresa. Você vai ter que comprar um ingresso pra ir ver. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser... Dia 7 de julho... Às 8h40. No Álvares Cabral. No festival de... Festival de Gastronomia. No Feste Gastronomia. Pô, que bacana. Pô, a Dona Fran já esteve aqui, né? Então, assim... Canta bem... Lindamente. Vai ser... Tem um... Vai sair um negócio... Vocês estão ensaiando... Vai sair um negócio... Ela é outro nível, cara. Eu já cantei com ela antes... No 426... No 426... Eles fizeram a honra de me convidar... Pra fazer Rita ali junto com ela. E foi... Cara... Maravilhosa. É demais. Ela é outro nível. Ela é muito massa. Cara, eu adoro. Adoro ela. Muito bom. Então, assim... Tem show... As pessoas que estão indo no show... Estão ouvindo as músicas novas. Estão. Esse é o show mais recente que você vai fazer. Então, dia 7 de julho. E falando nisso de show... Qual show que você gostaria de... A gente falou de música que você descobriu de artista. Que show que você gostaria de ir? Enfim... Que você tem vontade? Ah... Sonho... É... Steve Nicks... Que ela tá fazendo, acho que, uma turnê com o Billy Joe também. E... Ah, eu queria tanto ir no show da Marina Senna. Que ela só fica vindo pro... A Marina só tá no... No zero-op agora, não. E... Acho que aqui, no Espírito Santo... Ela fez ano passado, em outubro, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas eu não consegui... É... E... Ficou na Apple, óbvio. E agora a Beyoncé vai vir pra cá. Vai pro Brasil? Já divulgou? Ah, a Beyoncé vai vir... Não divulgou data, mas... É certo que ela vai vir. O show dela tá incrível. A gente vê aqueles trechinhos na internet, né? Ah, eu vou surtar. Não. Eu tenho que ir nesse show, cara. Eu sei, me liga. E falando nisso, assim, de produções, assim... Você também... Você falou que no clipe também já pensa em coisas. No show também você pensa em figurino, né? Você que desenha, assim... Como é que vai ser a estrutura do show? Ou tem alguém que cuida disso pra você? Eu sou uma pessoa muito confusa nesse tipo de coisa. Eu tenho uma ideia... Tenho ideias muito específicas pro show mesmo. Pro estilo. Pro meu estilo também. Mas eu sempre preciso de ajuda. Eu não sou a melhor designer. Então, se alguém tiver alguma coisa pra fazer atrás... Quem tá fazendo meus figurinos pra show agora é a Dani Neves. A Dani é linda, maravilhosa. Ela fez o meu... O meu look pra... Pro show que eu fiz no 4-2-6 pra Marisa Monte. Ela fez aquela... Ah, que lindo demais, cara! Ela é incrível. E ela vai fazer meu figurino pra esse festival também. Então, eu acho que a gente... Por mais que eu goste de fazer as coisas por mim, eu gosto de ter ajuda. Eu gosto de envolver outras pessoas. Pra quanto mais pessoas tiver pra divulgar o trabalho de outras pessoas, melhor ainda. Porque tem uma coisa também muito visual no seu trabalho. Você fez um clipe que era uma coisa com fotos. Fiz? Tinha uma parede branca com fotos. Então, assim, tem sempre uma... É eclipse total. É, sempre tenta fazer uma coisa diferente. Eu já falei assim, será que eu ia ir de artista? Mas tava lá, senhor não. Luísa Pastor. E tinha essa coisa de um fundo branco com fotos. Então, você sempre pensa em fazer uma coisa diferente, uma coisa artística e visual também, né? Sim. Penso. Eu acho que é importante porque... A gente vê muitos artistas... Mais ou menos os artistas masculinos que fazem muito isso. Que é só eles ali. Normalmente tem uma coisa ali atrás. Mas eu acho importante ter uma história visual também. Que isso ajuda a contar a história do show, do que você quer passar. Eu acho que a arte, ela não para. Ela não é só uma coisa. Ela é uma vertente de várias outras coisas. Ela não fica... Ah, eu só fiz música. Não, é só música. Tem influência de filme. Ela tem influência de moda. Tem influência de design. Ela vai ter um milhão de coisas que vai estar ali. Então, acho importante ter essa experiência visual, sim. Não, show de bola. Luiz, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Que isso. Deixar também aí o microfone aberto para você mandar o seu recado final. Fica à vontade. Quer mandar algum recado? Que isso. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de ter vindo para cá. Eu... Primeiramente, muito obrigada. Segundamente, me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, Luizapastori. Já vai comprando ingresso para o Feste de Gastronomia, dia 7 de julho, lá no Álvares Cabral. Vamos fazer um show maravilhoso. E acompanha aí, gente, porque ajudem o seu artista local. Mas que é mundial, porque você está numa... Além disso tudo, você está em vários trabalhos grandes. Está em filmes, enfim. Está em trilha sonora. Então, não é... Faz local, mas está alcançando o mundo todo, né? É. Eu não sei. É sim, é sim, porque está lá no filme, tem uma trilha sonora, o filme está bacana. Enfim, tem isso. O que mais você tem? Eu tenho um... Os lançamentos? Ah, é verdade. Um a cada mês. Pois é, eu vou ter os lançamentos dos meus singles, um a cada mês. Acompanha tudo no meu Instagram. Meu primeiro lançamento vai ser Erro, tem clipe já gravado. Então, mês que vem, finalzinho do mês que vem, provavelmente vocês vão ter uma música nova aí. E que se você já estiver muito ansioso, vai no show que eu vou estar cantando essa música, ok? Show, obrigado. E você que chegou até aqui, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, ajuda aí o algoritmo a entender e distribuir mais conteúdos como esse aqui. E, ó, agradecer a Luísa, vai estar aqui linkado nas redes sociais aqui, na descrição, as redes dela, para você já acompanhar todos os lançamentos, onde ela estiver fazendo, quando ela for de novo no Rau Gil, para participar lá, brincadeira. Mas até a próxima. Tchau! Tchau!